Olá pessoal, hoje eu vou estar aqui fazendo maionese caseira. Eu vou estar ensinando a como fazer uma maionese caseira. Vamos lá? Deixa eu arredar essa caseira aqui, que dê pra pegar bem a pia. Tá aqui. Ó, começando. Vai sal, sal e açúcar. Uma pitadinha de sal e um açúcar. Uma colherinha dessas aqui. Tá? Daí você pega isso aqui, o ovo e o coiso, mistura. Daí tu tem o limão assim, ó. Tentinho assim de limão. Tá? Daí eu vou derramar isso aqui. Ó. Derramei tudo. Daí eu vou derramar tudo o limão aqui dentro. Tá? Daí agora eu vou botar a tampa. Deixa eu tirar a tampa. Opa! Eu vou botar aqui que tinha ficado. Daí eu vou botar a tampa. E vou botar uma leve batidinha. Tá vendo? Leve batidinha. Daí agora eu vou botar um pouquinho, que eu abro a tampa. Bota um pouco, mais ou menos, de azeite. Daí agora eu vou botar um pouquinho aqui, que eu vou derramar um buraquinho que esteja em cima com ele andando. Vou derramar aqui por aqui. E aí, você vai botar a tampa? E aí, a tampa? E aí, a tampa? E aí, você vai botar? E tá finalizado aqui a maionese caseira. Acho que a imagem não deve ter ficado muito boa, mas não esqueça de avaliar o vídeo. Caso não for inscrito no canal, inscreva-se pra estar podendo receber os próximos vídeos. E me acompanhe na série que todo dia tem a série Arrumando a Cama, a série Cozinheiros e mais uns outros vídeos no blog. E esse aqui vai ser um vídeo de receita, ok? Então tá pessoal. Agora eu vou mostrar, desculpe pela enrolação. Ó, essa colher aqui, ó, pega ela e bota um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de açúcar. Pega lá dentro lá e mostra o ponto. Tá, Tati, desculpa por isso, mas... Ó, olha só o jeito que ficou. E ficou bem crocante, bem bom. E a maionese, depende quem gosta de menos doce. Tá? Então tá pessoal, foi isso. E espero que gostem da receita. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau!